Coisas que a gente sempre O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Coisas que ficaram, muito tempo por dizer Na canção do vento, não se cansam de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol 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 na cabeça